Faça o favor. Doutora, dá licença. Está licenciado. Obrigado, licença. Ah, que giro. Isso é o seu diploma do curso de medicina. Ah, não, não. Que horror, não. Isto é um diploma de cake design, que é um workshop que eu fiz este fim de semana. Sabe que é a minha grande paixão. Isto da medicina é um plano B. Ou C. Faça o licença. Cake design, pastelaria. Que interessante. Olha, doutora. Diga. Eu estive entrenado aqui há... Há uns tempos. Umas coisas. Neste hospital privado. Entretanto surgiram os casos de legionela apanhada aqui. Eu tive uma tosse. E assim, estou também com uns calafrios. E de perfil, pareço nuna iró. Então, o que é que eu postei? Oh, Julio, se calhar tu ias ver o que é que se passa contigo. Ouça. Sim. O senhor cliente. Perdão. O senhor utente. É um sortudo. Porquê? Porque tinha ter apanhado uma legionela rasca num hospital público. Não. Apanhou uma legionela gourmet num hospital privado. Os meus parabéns. Veja só. A minha ignorância. Eu estava convincidíssimo. Aquela legionela era aquela coisa que me fazia ficar assim tonto quando ia uma garrafa de vinho sozinha. Veja lá. Então, são coisas diferentes. São coisas completamente diferentes. Veja. A legionela do público não tem as mínimas condições. Fica numa fila. Fica um dia. Fica um mês. Fica um ano. Fica etc e tal. À espera de apanhar uma becheza que pode nunca apanhar. Aqui num privado é diferente. Entra. Paga. Apanha a becheza. É uma becheza? É uma becheza. Eu estava convincidíssimo. Que era assim uma daquelas comidas todas modernassas. Tipo quinoa. Que horror. Eu cá só vim pela outra vez tratar de um joanete maroto. Maroto, joanete. Ouça. Mas isso são os benefícios do privado. Repare. Quando eu vou ao super, não sei se lhe acontece. Não vou. Acontece-me imenso. Vou comprar um iogurte grego. Vá. Sai de lá com descascador de maçã de oferta. Percebe? É a mesma coisa que o senhor vem. Vem com uma doença. Sai daqui com outra doença inteiramente grátis. Isto é de fazer bem, senhor cliente. Perdão. Senhor Uteno. Veja lá que o Uteno estava no outro dia a falar com a minha falecida senhora. Lamento imenso. Daí está. Já passou. Eu vejo. A minha falecida senhora. Esta coisa da legionela, ter um nome estrangeiro, não me inspira confiança. É como o nome de uma namorada do Prisciano Ronaldo. O que é? Ouça. Mas é assim que não é uma anicose. Não é uma? Não é uma bonca pneumonia. Não. Percebe? É uma legionela com dois L's. Para não falar do facto, não sei se não sabem, é chuscante. A legionela no público só tem um L. Acorda. Para além disso, tem um K mal amangado de pseudónimo lá pelo meio. Percebe? Outra direita importante. A legionela no público. É uma escandaleira que Deus me livre. Nunca mais acaba. Percebe. No privado é um ups. Revestido do marketing do mais alto gabarito. Percebe? Ah, pois isso não tem patinho nenhuma. É? Não. O público está muito bem acamadinho na sua cama. Olha para o lado. E vê também muito bem acamadinho na cama dele um cigano. Horror. Como nos fez ver o nosso queríssimo André Ventura. Percebe? Quando no privado está na sua caminha, olha para o lado, o que é que vê? Vê uma televisão com canais de golf ilimitados. Ah, eu adoro golf ilimitados. De facto, aqui nota-se que há outra atençãozinha. Há outra atençãozinha. Olha, eu vou lhe contar uma coisa doutora. Eu sinto-me como cavaco quando foi convidado para ser acionista da SLN. Ouça, estaria interessado num bolo de aniversário para uma legionela com cobertura de gripa A? Ah, que eu se tens a... No público. A sua bolo é de máquina. Venha ele e, por favor, doutora, não poupe na legionela. Com certeza, senhor cliente. Perdão, senhor utente. Vou buscar o catálogo, está bem? Obrigado. Vamos cá. Caros portugueses, se quiser voltar a ver este vídeo... Vá-te-me a venha! Não, Aruxo, carrega aqui. Se quiser subscrever este canal... Vá-te-me a venha! Não, Aruxo, carrega aqui.